Mas agora a Isla faz, fica um pouquinho lá pra cima também, Isla, ela aparece, três abates, são quatro, a Isla na mão dela já tira quatro jogadoras, só sobra a Isla agora, só sobra a Isla que olha onde ela tá hein, será que a Isla acha, será que ela vai pro Ace? Ela tenta procurar a jogadora, ela acha, mas foi eliminada, foi por pouco que ela faz o Ace agora, a Isla mata uma, mas depois foi a batida e o ponto fica com a Gamelanders. Pisto importante agora pra Gamelanders se reestruturar um pouco mais nessa...